...vídeo, se referindo à CPI. O problema é que V. Exª praticou ainda há pouco um ato e desacata essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação à V. Exª. Por gentileza, a segurança do... a Polícia Legislativa para tomar as providências. O senhor pode se identificar? Eu quero pedir para a Polícia Legislativa autuar este parlamentar. Continua o modus operandi do governo. Qual a sua relação? Qual a sua relação? Qual a sua relação? Qual a sua relação?